Na Avenida 2000, a altura com a Rua das Palmeiras, tem um buraco no asfalto e esse buraco já está aberto há vários dias e os motoristas já não suportam mais. Nós estamos ao lado de um munícipe aqui, o seu nome? Meu nome é Maylon Salles. Maylon, fale pra gente sobre essa situação aqui. O que ocorre é o seguinte, infelizmente a gente sabe que como um dos principais problemas da gestão passada foi a questão do asfalto de péssima qualidade que foi feita a pavimentação nas nossas ruas. Só que esse buraco já causou acidentes em situações anteriores. Ele abre no período das chuvas e depois, infelizmente, vem e se tapa o buraco de maneira inadequada ou de maneira insatisfatória e acaba voltando a abrir esse buraco. Qual que é o problema? O risco de acidentes com as manobras que as pessoas, os motoqueiros e também os veículos têm feito e até os pedestres, que como você pode ver, não há calçada próxima à via, isso coloca em risco a integridade do cidadão. E eu não consigo entender por que o prefeito não consegue enxergar esse tipo de situação. Já está há vários dias assim e, pelo que vejo, não será consertado tão cedo enquanto as pessoas não se reunirem para protestar por conta dessa situação. Certo. E o que nós estamos vendo aqui é um fato lamentável mesmo. Agora, você já fez algum contato com a Secretaria de Obras, com o secretário D'Alto ou não? Infelizmente, como nós temos as nossas tarefas diariamente, eu acredito que é uma responsabilidade por parte do secretário de obras fazer uma voltinha pela cidade, pelo centro da cidade, para que constate situações como essa, que estão evidentes, como você pode ver, como todos podem ver. O problema é que, infelizmente, também, os gestores do nosso município, ainda mais a Secretaria de Obras, têm faltado com o respeito ao cidadão, que paga, às vezes, os seus impostos, e se não paga, então deve, então, a prefeitura cobrar para que, então, possa retribuir esse tipo de serviço de maneira satisfatória, com qualidade para a população. Agora, o que ocorre, também, é que, enquanto não aconteceu um acidente com vítima fatal, ou enquanto não aconteceu um acidente de sérias proporções, só então que vai ser tomada providência. E é isso que a gente não pode admitir. Você já presenciou algum acidente aqui ou não? Nós já temos conhecimento de alguns acidentes que ocorreram em virtude desse buraco no ano passado, pela mesma situação. Aí vieram, taparam o buraco, Não havia, se não me engano, não havia pessoas que chegou com vítima fatal, mas já teve um acidente grave, sério, em que a pessoa teve que ser encaminhada para fora da cidade pela gravidade dos ferimentos. Nós estamos agora na Avenida Tarouman, que também está enfrentando uma buraqueira tremenda. Muitos buracos nesta importante avenida de nossa cidade. Estamos aqui ao lado de um comerciante. O seu nome? É Eliazir Silva. Eliazir, a situação aqui está feia, né? Está feia, inclusive os carros passam muitas vezes quase batendo no carro da gente que está estacionado, porque tem que desviar dos buracos. E isso acaba muitas vezes trazendo um transtorno grave aqui para a gente que está aqui com o comércio aqui. Agora essa situação, ela se dá nesta administração ou isso já vem acontecendo de administrações anteriores? Já vem acontecendo das outras administrações, né? A gente espera agora que o atual prefeito consiga resolver esse problema, mas é um problema antigo já. Certo. E os comerciantes já foram à Secretaria de Obras para fazer uma crítica a respeito da situação aqui do asfalto desta avenida? Olha, eu não sei dizer, porque eu não fui, né? Então, não sei te responder essa pergunta. Se alguém foi, eu não conheço essa denúncia aí, não sei dizer. Certo. Mas fica aqui o seu apelo, então, à Secretaria de Obras para o secretário D'Alto, para que ele venha à Avenida Tarumã e dê uma olhada no asfalto aqui, é isso, né? Com certeza, é isso mesmo. Venha dar uma olhada e que consiga arrumar isso aqui, porque está ruim. Abertura D'Alto